Música Muito bom dia, amigos do Jornal Abre Aspas! E após retomar o caminho das vitórias na Superliga Nacional, o vôlei São José enfrenta hoje o Cruzeiro no Ginásio do Cocta em São José dos Campos. Essa partida deveria ter acontecido no dia 9 de janeiro, mas foi adiada por conta de um surto de Covid-19 no elenco da equipe mineira, que atualmente ocupa a vice-liderança do campeonato com 40 pontos. Já os joseenses, por sua vez, estão na oitava colocação com 20 pontos. Lembrando que a troca de ingressos para o jogo já está disponível e no site da SP Rio+, você confere todos os detalhes. E atenção! Começa hoje as oitavas de final da Liga dos Campeões. E olha só, com o direito a jogão entre Paris Saint-Germain e Real Madrid na capital francesa. Esse jogo marca o encontro de gigantes do futebol mundial. O PSG conta com grandes jogadores como Messi e Mbappé, além do craque brasileiro Neymar, que está de volta após se recuperar de uma lesão. Mas do outro lado está simplesmente o maior campeão. O Real Madrid, de Benzema, Vinícius Júnior e Casemiro buscam conquistar uma boa vantagem para o jogo da volta. Além desse duelo de gigantes, Sporting e Manchester se encontram na capital portuguesa. Ao contrário do jogo entre PSG e Real, o time inglês é o grande favorito. Mas diante de sua torcida, o Leão de Lisboa vai na busca de sair na frente no confronto. E aí, qual será o seu palpite? Esse jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid é considerado um dos jogos mais esperados desta temporada europeia, que aos pouquinhos vai chegando em sua fase decisiva. Amanhã, a gente volta para repercutir tudo sobre esse jogão e os outros jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões. Além, claro, dos desafios de São José e Taubaté no futebol paulista. Pedro Bavuso, para o Jornal Abre Aspas.